Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou comentar sobre as três armas brancas que eu mais gosto de jogar, né? Não são as três melhores, mas são as três que eu mais gosto de jogar Mas só que duas delas tem um conceito, então a gente vai falar sobre a principal, tá? Estou aqui com a minha Venka Prime, rapaz Uma vai ser a estropa, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa aqui, ó O que eu mais coloquei forma, gente, nos meus itens, são essas armas brancas, tá? Você vê que tem muita coisa com 4-4, 4-4, eu gosto de jogar com armas brancas, tá? Então, a minha preferida, né? Por ser interessante, que é a única arma que vai ter o 13x, tá? Estou aqui, ó, está vendo? Minha Venka Prime Vamos mostrar para vocês direitinho aqui, ó Está aqui que é legal na Venka Prime Deixa eu fazer uma missãozinha rápida com ela Vocês vão entender Com ela, rapaz, eu já fiquei já... 4, 5 horas Não tinha os exímios, né? Vou deixar aqui no aço para você ver, ó Vamos fazer um pouquinho sobre ela aqui, ó Vou ver aqui, em Void, Anne Só para vocês verem aqui, ó O que é interessante aqui na nossa Venka? Todas as armas, né? Antigamente, mas... Acho que... Quantos anos atrás? Acho que uns 2 anos e meio atrás, ou 3 anos atrás A gente não tinha limite de combo Não tinha, não existia limite, entendeu? Você fazia... Puta, eu tenho uma ideia Acho que chegar a 400, 500x, entendeu? Era coisa absurda Hoje tem um limite, né? Então a arma tem um limite aí Eles deram uma... Uma segurada Nas armas melee Coração combo, né? Ó, vou lá Apertou com o meu Inaros aqui Tá? Ó lá Acompanha ali no cantinho ali embaixo Quer ver, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Quanto x vai ficar isso aqui, ó 2x 3x Ó, 5x Está ali lá no cantinho lá, ó 7x Rapaz, vai derrubar o Inaros aqui Tem que ser... Né? E ó, já está com 12... 10x 11x 12x, né? Que é onde as armas chegam E essa aqui vai chegar onde? A 13x Ó lá Bonita, né? Ó Essa aqui é a nossa... Vem cá, Prime, rapaz Ó Eita, essa pecada, hein? Olha Corrosivo, né? Tá? Então essa aqui é a nossa Vem cá, Prime Rapaz Com o nosso Inaros, ó Ó Segui aqui o 2 Ó, o Gloom Tá vendo, ó Então praticamente Lógico Vai ter Vai ter alguns Algum Hitkill às vezes aqui, viu? Mas o que a gente faz Ele pode jogar aqui também, sabe? O Rolling Guard E aí o bichinho fica aqui, ó Durante um bom tempo Fechou? Vamos lá Bom, então essa aqui é uma Das armas que eu gosto de jogar, tá? Nossa, vem aqui a Prime Tá ali embaixo, tá vendo lá? 3x Então fica aqui, rapaz Durante um bom tempo Beleza? Agora vamos falar sobre uma outra arma Que eu gosto de jogar São várias armas, né? Que são asals, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Então asals seria assim Asals são armas, né? Que você pode construir Lá no seu NPC Lá em... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Na terra E vou mostrar uma das minhas preferidas Aqui na terra Vem aqui na terra Tá vendo? Vou colocar insetos Tá, eu vou mostrar aqui Porque nem tu não conhece Mas o interessante Que asals Asals, né? São únicas as armas brancas Que você pode colocar Sabe o que? Arcanos Aqui, ó Perto ESC aqui Viagem rápida Vou falar com o nosso amigo aqui, ó Nosso... Ok Aqui, ó Tá? O Oxi nas mercadorias Você tem o que? Tá? Você tem as partes Ela composta por, ó Por punhos Conexões Tem os arcanos E tem os copiadores Beleza? Então você tem Você tem uma gama legalzinha aqui Daí você consegue sua arma De acordo com o que você quiser Vocês vêm aqui, ó Vamos ver aqui Forjar um mazal Tá? Então aqui, ó Um golpeador Uma que eu gosto de jogar muito Minha doocrãzinha Eu gosto dela também com 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 E aqui Posso jogar também Aqui, ó Deixa eu ver se tem uma Ecauana aqui Barget Rang 2 Ecauana Jai 2 Também aqui, ó Tá vendo aqui, ó E você vai construir ela, tá? Tem até uma prévia aqui Douradinha, ó Tá vendo, ó Então aí você vai construir Desde uma arma pequena Posso também colocar Se você fazer aqui Tipo se fosse uma Uma pequena espada Tá vendo, ó Tá? Olha lá Uma pequena espada Posso também fazer Como se fosse um Aqui, ó Isso aqui vai imitar Sabe o que, ó Deixa eu jogar isso aqui Vou pôr uma menorzinha Aqui, ó Pôr isso aqui Tá? Então você tem Você vai construir Várias delas Beleza? Agora vou mostrar aqui Dá-se construir A que eu achei interessante Gente, deixa no comentário Aqui no vídeo Quais são as três Armas melee Que você mais gosta de jogar Tá? Não as melhores Mas que você mais gosta de jogar Beleza? Deixa no comentáriozinho Pra gente aí Pra trocar ideia Então assim O que eu fiz Que eu gostei Beleza? Foi aqui, ó Deixa eu fazer um casal aqui, tá? Pode ver que tem uma série Desar o que eu fiz Tá vendo aqui, ó Tudo com um monte de forma e tal A que eu mais gosto de jogar Essa aqui, tá? Conexão Vargas 2 Huang Punho Stung E golpeador Dokran Tem essa aqui também, ó Tá vendo, ó Conexão Ecauana Jai 2 Crosta O punho e golpeador Dokran E aqui uma Que eu gosto de jogar bastante Que é a faquinha Tá vendo, ó Vargas, Huang Laca E o punho Laca, né? E o golpeador Bala, tá? Essa aqui é o que eu mais, rapaz Essa bichinha aqui com o Riven E o interessante é que o Riven das armas, gente Não são caras, tá? Não são caras Beleza? Então tem corrosivo aqui, ó Tá vendo, ó Sem Riven Tá? O legal é isso aqui, gente, ó Você pode colocar os Arcanes Tá? Então minha preferência, né? Também são essas armas Beleza? E agora uma outra série de armas Que eu gosto de jogar demais São, hein? Essa aqui, ó A estropa Deixa eu pegar aqui a estropinha Tá? A estropa, tá? Tem essa arma aqui, ó É uma arma que você tem É uma arma branca, tá? Que dá tiro Né? Que são as Gunblade, né? Que eles chamam, né? Gunblade Então a estropa em si É uma arma muito boa Tem uma buildzinha aqui, ó Tá? Que eu uso pra Eidolon Tá? Aonde você farba? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cadê? Vou deixar o link pra vocês, tá? Tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui é a estropa, tá? Você tem que pegar aquelas moedinhas Do Gran Void Tá vendo, ó Gran Void Tem as moedinhas Aí você pega Você vai pegar o Barrel O Receiver O Blade O Stock Tá vendo, ó E o BP dela Beleza? Vou deixar aqui embaixo no descritivo Esse link pra você acompanhar Onde você farma Show de bola? Nessa mesma série De armas desse estilo Você tem a Redimer Quer ver aqui, ó Redimer Prime Tá vendo, ó Redimer Prime Redimer Prime Certo? Aqui, ó Essa você tem que farmar E abrir relíquias Show de bola? Tem pra trio aqui também Tá vendo, ó E tem pra dano Tá? Então assim Essa é a mais excelente Meu, se você colocar Essa aqui numa Numa Ivara Que é invisível Faz estraguinho, viu? Essas armas aqui Sabe que é excelente? Sabe a missão de interferência? Que você tem que ir lá Tem a chavinha azul escuro O claro Branco e vermelho Que vem aquele inimigo Trazendo uma bomba Essas armas, né? Que são Gun Blade São ótimas Tá? E também temos aqui Ah, essa aqui, ó Vastlock Vastlock? Aqui, ó Vastlock Tá vendo? Essa arma aqui, gente, tá? É bem mais tranquilinha Você conseguir ela Vai vir o Baro Essa semana Você pode comprar O BP dela Lá, tá? Então você fabrica Ela direitinho, ó Ataque pesado O ataque pesado Você usa o botão No meio do mouse Show de bola? Então tá Nossa buildzinha aqui Bom, então essas são As três, né? Três armas Né? Podemos dizer assim O conceito De armas que eu gosto de jogar As Gun Blade Entre Vastlock Estropa e Redeemer As minhas Aos Beleza? As Aos E nossa Venquinha Prime Então espero que vocês gostaram do vídeo Deixe aqui embaixo no comentário Quais são as três armas de milique Que você mais gosta de jogar Não precisa ser as três melhores As três que você mais gosta de jogar Então o estilo dessa Vastlock Né? Que é um Blade De adoro Até colocaria aqui no meio também Um de arremesso Né? Como própria O Blade Prime Né? Mas As que mais jogos São essas aqui Essas três São as que é o mais Você pode entrar na nossa live E ver o mais jogando com isso aqui Falou gente? Então Deixe o like no vídeo Deixe aqui no comentário Qual que você mais gosta de jogar Valeu? Deixe o like no vídeo Tchau